Entre o desejar e o realizar, a gente não pode esquecer que tem algo entre os dois. Perseverança. Força de vontade, tem que ter força de vontade, porque muitas vezes a gente deseja algo, sabe que merece algo, mas parece que falta aquela perseverança, aquela insistência. Existe a insistência negativa e a positiva. E você tem tudo para conseguir, então não desanima, tenha perseverança, porque eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o que você quer. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal Arroba Henrique Cigano Oficial. Salve a espiritualidade, Opshá Oriô, povo cigano, salve a estrela cigana. Hoje a nossa tiragem é com o povo cigano. Pense, mentalize. Eu tenho certeza que a sua orientação vem. Mentaliza aí. Santa Saracali, a matriarca do povo cigano, a cigana rosa, o cigano Igor e a cigana das cartas. Pense, mentalize, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora lá? Bora lá? E para você que escolheu Santa Sara. Vamos ver o que ela tem para você? Ter força para continuar, por mais que tenha sido sofrido, batalhado, não desistir. O que que tem um compromisso para você? O que que tem esse compromisso? Esse compromisso para você, você assumiu, você desejou ele, mas através desse compromisso, em vez de um sonho da realização, veio o sofrimento. Veio aquela angústia, aquela sensação de ter feito algo errado, de ter escolhido a situação errada, mas você tem como reverter. Então, é se manter na sua fé, mantendo a força naquilo que quer, mantendo a esperança, porque você tem como reverter. Então, não desista, não fique achando que é o fim, porque ao invés de ser o fim, é o recomeço. Em que? Para que? Você tem esse recomeço, então, você tem esse ciclo novo. Não tenha medo do novo. Você tem coisas sendo mostradas e reveladas, tá? Deu o porquê desse sofrimento, deu o porquê fazer de tudo para dar certo esse relacionamento, esse compromisso, de que você quer esse compromisso, mas não flui, não anda, não cresce. Então, agora você vai ficar sabendo porquê, porque tem coisas sendo mostradas e reveladas. Por que as coisas não acontecem para você? Isso tem a ver com a figura de uma mulher. O que tem essa mulher? É literalmente uma cobra, tá? É uma pessoa falsa, dissimulada, pessoa que só se aproxima para tirar vantagem e plantar a sementinha da discórdia, tá? Então, agora você sabe porquê que essa pessoa, e porquê é essa pessoa. É uma pessoa falsa, se aumenta. Então, aprenda a usar a sua sabedoria, porque essa pessoa já vem sendo mostrada e revelada para você muito em breve. Ela faz parte do teu convívio, por isso parece que nunca teve sorte, as coisas vinham até você, mas não conseguiam se realizar. Então, agora você tem tudo para ter a paz e renascer para a vida. Você tem uma chance de ser feliz. O que tem na sua vida sentimental? A sua vida sentimental tem novidades vindo. O que acontece nessas novidades? O que trazem essas novidades? É a segurança e a estabilidade. Você tem tudo para mudar a sua situação, mudar o que você quer, porque aí tem ajuda também de uma pessoa amiga, mas você precisa ajeitar e arrumar o outro lado da sua vida, antes da vida sentimental, tá? Tem coisas que você precisa resolver. Então, agora é aceitar as mudanças, fazer as mudanças e as transições que tem, porque o seu lado emocional está muito abalado. Não se sinta sozinha e nem sozinho, porque você não está. Então, agora é saber lidar com a situação, porque aí você consegue ter o retorno da tua paz e da tua serenidade. Só tome cuidado com as pessoas, principalmente uma mulher. Observe mais. Foi-se. Tomar cuidado. Tomando cuidado, você vai aprender a lidar com as pessoas que adoram uma intriga, uma fofoca, porque isso atrapalhou a tua felicidade e a tua realização. Por isso que viveu com dúvidas, com medos, até o dia de hoje, mas você tem tudo para conseguir superar. A ter o seu lar, ter a sua casa, a sua estabilidade e a sua segurança. Então, a partir de agora, parando de sofrer, parando de ter aquela energia pesada, aquela energia ruim. Usando a sabedoria e a razão com a pessoa mais nova da sua família, aprenda a dizer não, tá? Porque você tem coisas financeiras para resolver, profissionais, e tem algo já vindo no seu caminho, aonde você consegue parar de ter os prejuízos, de ter os incômodos, e chegou a hora de você agir, conseguir a tomar as atitudes, porque capacidade e competência para resolver você tem. Então, agora, chegou a hora de você se cuidar, se manter forte, porque você tem uma prosperidade. O teu lado espiritual diz assim, tomar cuidado com a parte estômago e tireoide, tá? Questão hormonal. É só tomar cuidado. Não é nada mais de grave, mas tem que tomar cuidado. Você volta a ter a paz e a prosperidade no teu caminho. Então, aproveite as oportunidades que vão vir e vão chegar para você. Porque o sol te diz assim, você tem energia, você tem a vitalidade e a força para seguir em frente. Então, não desista. O seu objetivo não é nada impossível. Basta ter a coragem para agir e agindo com razão, você consegue a tomar as decisões, porque você já tem um convívio com pessoas novas no seu caminho, pessoas que vêm para você conhecer. E isso tem a ver com a figura de um homem, de um dito cujo, tá? Então, agora chegou a hora de resolver a parte financeira, a parte profissional e conhecer pessoas novas. E no meio dessas pessoas novas tem a figura de um homem. Aí você vai escolher as coisas que vai viver. A vida te traz, a força do universo traz para você, coloca no seu caminho. Você é que toma a decisão. Mas aqui não é ruim, tá? Aqui é bom. Mas a decisão é sua. O livre é brito, é seu. Então, aprenda a usar, aprenda a acreditar na sua capacidade de ser feliz, porque muitas vezes a pessoa não resolve algo que tem que resolver, que já está pertencendo ao passado, quer tocar a vida em frente, mas parece que fica preso aquilo ali. Então, resolver, tomar a decisão e fazer a mudança. você tem tudo para conseguir. E para você que escolheu, a cigana rosa, vamos ver o que ela tem para você? será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não vou me arrepender? Será que eu ainda tenho alguma coisa para decidir e não estou sabendo? Por isso que vive numa insegurança e numa incerteza. essa insegurança, essa incerteza afeta teu lado de prosperidade e teu lado financeiro, tá? Mas você tem uma situação nova para viver, você tem uma oportunidade de mudança, porque até então tem muito sofrido na vida. Por que eu sofro tanto assim? Por que que as coisas para mim parecem que é muito mais difíceis do que para os outros? Porque tem alguma coisa e alguém puxando você para trás, tá? Isso faz parte do ciúme e da inveja, tá? Então agora aparece a figura da mulher. O que que tem essa mulher? Essa mulher é a pessoa. que tenta sempre puxar você para trás. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, fulano, fulano é muito meu amigo. É. É amigo para a festa, não se dá bem com ninguém em relacionamento nenhum e nem na vida em geral. É uma pessoa falsa, ciumenta e faz de tudo para não perder a amizade. Mas não perder não é a amizade verdadeira. É não perder a pessoa junto com ela, assim como ela não é confiável e ninguém aceita ela como pessoa, como mulher. Então ela acha que tem que puxar todo mundo para o lado dela. Bem aquele típico assim, se eu não conheço ninguém, se eu não dou certo com ninguém, então eu vou puxar todo mundo para o meu lado, porque aí eu não fico sozinha. Entendeu, né? Tudo isso está abalando muito emocionalmente você, mas você não deve enfraquecer, você não deve deixar o desânimo abater sobre você, porque por mais que tenha dificuldades, todos os mistérios vão ser revelados e mostrados para você. Sempre foi vítima da falsidade e da fofoca, mas você tem uma oportunidade de ter a paz de volta e ter a sua sorte, tá? Porque isso te encaminha para a felicidade e para a realização. Só tome cuidado com as perdas, tá? Você já teve perdas demais, então aprenda a lidar com pessoas à sua volta, aprenda a dizer não, porque tem alguém vindo para você, pedindo ajuda para você. Aprenda a dizer não. O sol te amparo e te ilumina. É a bênção divina no seu caminho, te dando a força, te dando o discernimento e dizendo assim, é por aqui que você vence, é por aqui que você realiza e é por aqui que você muda. Muda atitudes e muda de situação, porque vive com medos e receios, tá? Então agora é só tomar o cuidado devido, por quê? Por que que tem que tomar cuidado? Porque agora chegou a hora das coisas vir para você, para você ficar sabendo da realidade e da verdade. Tem coisas que vai deixar você abalado e abalado, mas faz parte da realidade e a verdade tem que prevalecer sempre. Independente se for boa ou ruim, tá? É a verdade que nos abre os olhos, é a verdade que faz a gente criar força e criar coragem. Então, segue em frente. Isso tem a ver com vida sentimental. O que que tem a ver com vida sentimental? Você não tem tido paz, não tem tido realizações. Luta, luta, luta para conhecer alguém, para ter alguém. Mas o caminho trancado e fechado tem a ver com aquela pessoa. Então você precisa se afastar dessa pessoa, você tem que prestar atenção nas atitudes e no que a pessoa fala. As pessoas, às vezes, estão tão focadas em conseguir alguma coisa e acreditam tanto na amizade, que ela escuta muitas vezes, enxerga muitas vezes e não vê nada, não escuta nada. Parece que está com o ouvido tampado. Não presta atenção no que escuta. O ser humano, hoje em dia, ele está tão individualista, mas tão individualista que ele não pensa para falar. Ele se entrega, sim, na inveja, nos ciúmes. E, ao mesmo tempo, o ser humano está tão atarantado com as coisas que passam, que não presta atenção naquilo que está ouvindo. O invejoso, o ciúmento, se declara e o outro não escuta, porque não tem paciência para escutar. Então, agora, é prestar atenção nas coisas. A justiça tem tudo para ser feita e deve ser feita, porque esse, em vida e relacionamento para você, sempre foi uma questão de dúvidas e medos. E sempre sofreu com a indiferença e com a incerteza. Afinal, eu tenho, eu vivo isso ou eu não tenho e não vivo isso? Sempre viveu numa incógnita. Mas, agora, você tem coisas vindo para você. Isso que está vindo para você no teu relacionamento, na tua vida sentimental, tem a ver com um compromisso. Lembra que eu falei das amizades. Então, agora, já tem no seu caminho vindo esse compromisso. Só que você tem que prestar muita atenção com as pessoas que te cercam. Amizades e familiares. Porque aí você consegue mudar a tua situação, tendo mais força espiritual, se apegando no lado espiritual, independente de religião, porque aí você vai receber aquela força, aquela sabedoria para tomar as decisões. Resolvendo coisas de família que têm que serem resolvidas, você consegue ter a tua privacidade, a tua vida em si, sendo controlada pelas tuas mãos. Só que tem que se afastar dessas pessoas para poder fazer as mudanças que têm que serem feitas. Começa a conhecer pessoas novas, situações novas daqui para frente, aonde venha uma pessoa leal e fiel te ajudando, mostrando para você que você ainda tem realizações para fazer e que você não está sozinha e nem sozinha. Então, agora, é agir com a razão, agindo com a razão, aproveitando as oportunidades que vêm, você consegue renascer. Você consegue deixar para trás um ciclo ruim e pesado, usando a sua sabedoria, você tem um ciclo novo para frente. Mas é usar a sabedoria, se afastar de quem tem que se afastar. O que tem a figura desse homem? A figura desse homem é o que vem para você, no seu caminho, te trazendo uma oportunidade. Então, aproveite. Você merece. Então, não é você que tem que, ao mesmo tempo que quer, ache que não vai conseguir. A gente jamais tem que agir assim. A gente tem que se dar conta que a gente realiza e vive aquilo que pensa. Só que é muito mais fácil pensar negativo do que pensar positivo. Infelizmente, o primeiro que vem sempre é o pensamento negativo. Não pode. A gente tem que lutar contra isso. As pessoas não têm noção da força que o nosso pensamento tem. Então, agora, por mais que esteja passando por um momento difícil, é pensar positivo. Você está no rumo certo. E para você que escolheu o cigano Igor, vamos ver o que ele tem para você? Faz tempo que espero uma decisão para poder tocar a minha vida em frente. porque eu não aguento mais estar passando e aguentando o que eu tenho que aguentar. É, tem sofrido bastante. Mas, então, agora, eu não deixar o desânimo abater porque você tem uma mudança. Essa mudança que traz o afastamento e você também vai precisar fazer uma viagem. tem uma viagem no seu caminho. Só que essa viagem ajuda a abrir os seus caminhos daqui para frente. Por quê? Porque aí, nessa viagem, você vai conhecer pessoas novas, situações novas, mas isso é bem-vindo para você, tá? Aí tem pessoas que dizem, ah, mas eu não quero mudar, eu não vou mudar. Eu não tenho condições para nada. Quando a pessoa fala assim, pensa assim, aí a coisa fica difícil, tá? O maior erro do ser humano é se apegar às coisas. Porque a pessoa se apega tanto, luta tanto para adquirir alguma coisa, que ela escolhe permanecer sofrendo só por não querer abrir mão de alguma coisa. A gente tem que se lembrar que quando a gente veio para esse mundo, a gente veio sem nada sozinho. E quando a gente vai para casa de volta, a gente vai sozinho de novo. Não leva a nada. Então, a vida aqui na Terra, a gente tem que procurar viver o mais dignamente, o mais correto possível e não buscar a perfeição. Porque perfeição não existe, tá? Não existe pessoa perfeita na face da Terra. Ninguém foi e ninguém vai ser nunca. A não ser, oxalá Jesus Cristo, tá? O resto, não tem como. Infelizmente, tem aqueles que se acham perfeitos e cobram a perfeição dos outros. Esses são os piores que existem, tá? Mas, então, siga no seu propósito e acredite em você. Não se apegue a coisas que trazem sofrimento para você. Porque aí a culpa não é de ninguém, é sua mesmo. Você que escolheu permanecer ali. E muitas vezes isso acontece por medo. Por medo de sair daqui, ir para lá, para o novo, para o que não conhece. Cresceu, aprendeu a falar, aprendeu a comer, teve que aprender a andar. Agora tem medo de fazer uma mudança. Passou por tudo o que passou para chegar onde chegou, mas tem medo de abrir mão do copo que comprou. Não, o copo é meu. Eu morro agarrado no copo, mas eu não me desfaço do copo. adianta alguma coisa? Não. Então é sair de um lugar e ir para o outro, fazer a mudança. Porque aí já está vindo para você a oportunidade de ter a melhora emocional, porque está sendo abalado demais. E isso que vem para você é um compromisso. O que tem esse compromisso? Esse compromisso tem a ver com a tua mudança até financeira e profissional, tá? só cuide sempre com as pessoas que vão ficar ao seu lado, porque aí você vai ter a oportunidade de liderar realmente a sua vida com responsabilidade que sempre teve, com dignidade, aonde consegue ter a paz finalmente, aproveitando a sorte. Então, aproveite e invista em você, invista em conhecimento, porque essa oportunidade que vem para você vai exigir. Mas não é nada impossível e difícil, tá? Como eu sempre falo, todo mundo tem a mesma capacidade de aprendizagem e de realização. Alguns com um tempo mais lento que os outros para fazer a aprendizagem, adquirir a aprendizagem e realizar as coisas, mas a capacidade é a mesma. Então não é você que tem que achar que já chegou no limite. Você tem o sol, a luz divina, te amparando e te iluminando, dizendo que a vitória é sua, use a sua sabedoria, porque já sofreu demais. Então agora é a hora da justiça ser feita. A justiça sendo feita, você consegue a atingir e realizar a sua felicidade tão sonhada. só cuide com a maldade e a inveja. Usando a sua sabedoria, você vai aprender a usar malícia. O que é usar malícia? Não é fazer maldade para os outros, tá? Tem gente que escuta essa palavra malícia e já liga só com a maldade. Não. A malícia também tem um lado bom, que é observar e não ser bobo e boba dos outros, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Você tem a imagem do cachorro com você, que significa lealdade e fidelidade. Então agora, seja sempre grata e grata às pessoas que vão aparecer no seu caminho daqui para frente, porque muitas vêm para ajudar, para dar aquela força. Então não se sinta sozinha e nem sozinha. porque você tem algo vindo para você e isso tem a ver com o resultado de alguma coisa que você está precisando resolver. Então agora vem as revelações para você. E essas revelações têm a ver com a figura de uma mulher. O que tem essa mulher? O que vem para você para ser resolvido com relação à justiça, com relação a papel que traz a prosperidade e a paz de volta. E essa mulher ajuda você, tá? Então agora o teu lado espiritual te dando aquela força, aquela energia. Só que você precisa tomar atitudes e fazer as mudanças que têm que serem feitas. tome cuidado a partir de agora com a figura de um homem. Por quê? Porque isso que vai resolver tem a ver com a figura de um homem, tá? Coisas do passado. Mas isso tem que ser resolvido. O que que tem a questão sentimental? Se mantenha firme, se mantenha forte, que você consegue sim a realizar, a ter aquela situação realmente de ter alguém, de gostar, amar alguém e ser amado e amada, tá? Então o desejo de realizar você consegue concretizar pra você ter a sua privacidade e a sua segurança. Se sentir seguro e seguro na questão vida sentimental. Então aproveite o ciclo novo e essa mudança, essa mudança te traz todas as dúvidas, todas as incertezas, você vai conseguir a esclarecer e a perder o medo que vive, tá? Porque no fundo você tem medo de lutar e batalhar, porque não é nem a questão do medo em si, mas apostar de novo. Aprenda a deixar o passado no passado, tá? Então use o seu lado bom que você tem agora com você. Você sempre foi uma pessoa que pensou nos outros, ajudou muito os outros, mas chegou a hora de você pensar em você. Porque aí você vai realmente parar de ter as perdas, as perdas de oportunidades, porque você tem um renascimento na tua vida. Esse renascimento traz pra você a vida sendo vivida em paz, com serenidade e tranquilidade. Então aposte em você. Você tem tudo pra mudar, pra resolver o que tá vindo pra você e ter uma chance nova na vida, pra viver uma vida nova. Então aproveite a chance, a oportunidade é sua. E para você que escolheu a cigana das cartas, carmelita. vamos ver o que tem pra você? Será que o que eu quero vai acontecer? Será que a pessoa vai voltar? tá sofrendo emocionalmente com a indiferença alheia da outra pessoa, mas agora se manter centrada e centrado, tá? Tome cuidado daqui pra frente, por quê? porque isso tá afetando o teu lado profissional, financeiro, tá? Te tirando a paz. Então por mais que tenha sofrido, que esteja sofrendo, não se sinta sozinha e nem sozinho, você não está. E força você tem e também você não chegou no seu limite. tem coisas que a pessoa tem que lutar, tem que perseverar e ter paciência, paciência, tá? Porque agora vive numa incerteza e numa dúvida. Isso tudo tem deixado o seu caminho tumultuado, principalmente na questão vida sentimental. sempre preso pela lealdade e fidelidade, mas tem coisas que a pessoa passa e tem que usar a sabedoria. Por quê? Inveja, ciúmes, tá? E também fofoca. Tem algo vindo para você. O que é esse algo que está vindo para você? Ó, vou mostrar de novo. A correspondência tem algo vindo para você. A aliança, o compromisso, tá? Está vindo para você. Lembra da pergunta que fez? o sol diz que a vitória é tua. O sol diz que você tem tudo para vencer, porque a vitalidade, a força para vencer, você tem. então não desista, tá? Dificuldade no relacionamento, vida sentimental, vitória. Medos e dúvidas por causa da lealdade e fidelidade, mas você tem a correspondência. Algo vindo para você, alguém procurando você, tá? então agora procure se manter em paz. Eu quero que chova amanhã. A lei na terra é o livre arbítrio que conta. Não é porque eu quero que chova amanhã que tem que chover amanhã. Eu vivi a vida inteira protelando as coisas, empurrando com a barriga, aguentando coisas que não devia. Agora do nada do dia para a noite eu quero que as coisas aconteçam assim. Não é assim que funciona, tá? Paciência. Paciência. O mundo está virado do jeito que está porque o ser humano não tem paciência. Ele não tem paciência e ele é individualista demais. São três coisas que estão estragando a face da terra. A ganância, a ambição, falta de paciência e tomar as decisões precipitadas. Então, agora é botar a cabeça no lugar porque o que está vindo para você tem a ver com a pergunta que foi feita aqui, tá? Então, se mantenha tranquila, tranquilo, por quê? Porque agora tem uma mudança. Essa mudança você tem que fazer porque já está no teu destino e você também tem que mudar certas coisas, tá? Você tem que mudar certas atitudes porque tem gente que é irredutível demais, aquele velho modo de pensar e agir. Não, eu sou assim e tem que me aceitar assim. Não, ninguém tem que aceitar o outro mandando de vez, querendo ser o dono da situação, só ele parece que tem a língua para falar dentro de casa e decidir as coisas. Não é assim que eu sou. aí tem gente que vai, ah, mas eu não sou assim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só que faz tanta pressão no outro e também recebe ao mesmo tempo tanta pressão que as pessoas não se dão conta da maneira que estão agindo. Casal é dois, tá? Não é um só. Não é só um que tem que tomar a decisão, não é só um que tem a razão. Entendeu, né? A oportunidade está vindo para você e isso está sendo revelado. Então, faça as mudanças que têm que ser feitas, analise bem tudo, aprenda a se olhar no espelho e a gostar do ser humano que você é. Então, não se sinta sozinho porque isso faz parte da justiça divina sendo feita. se fortaleça na sua fé, se fortaleça na sua razão com o pé no chão. Lembre que eu acabei de falar, tá? Faça as mudanças que você tem que fazer. Já perdeu demais. Então, agora é hora de lutar porque você tem essa mudança e esse recomeço, essa oportunidade de retorno, tá? Então, agora é hora de liderar a sua vida com coerência e com amor próprio e dignidade. Por quê? Porque agora você vai ter uma chance nova e essa oportunidade é de ter o teu lar de volta aonde você realmente vai se sentir segura e valorizado e valorizado, tendo por destino a felicidade e a prosperidade. Errar, todo mundo erra. Ah, eu nunca errei. Sempre tem um que vai falar isso. Só o fato de estar falando isso e estar cometendo um erro. Entendeu, né? Então, agora viver a vida social nova, sair daquela rotina, porque infelizmente todo casal acaba caindo na rotina. O casal tem que ter um tempo para ele. Não é porque batalharam a vida inteira para chegar onde chegaram que aí depois tem que se acomodar. Não. É viver a vida, tá? O casal tem que ter privacidade e ele tem que ter a vida dele, porque senão ele acaba caindo na rotina e a rotina acaba com tudo. Sofreu por traição? Sofreu. Tá? Mas agora é saber lidar. É ter a consciência de deixar o passado no passado. Tem gente que quer tanto ter uma oportunidade de novo com uma certa pessoa tenha oportunidade só que vai lá e mete os pés pelas mãos. Vive jogando o que aconteceu na cara do outro. Ninguém gosta disso. Então é aprender a deixar o passado no passado. Tá? O que eu vivi ontem foi ontem, não é hoje. O que eu estou vivendo hoje é buscando o amanhã. Mas se eu ficar jogando o que aconteceu ontem na cara, não tem cristão que aguente, tá? Então é conversar e partir daqui pra frente e não andar pra trás. Quem anda pra trás é caranguejo e acaba na panela. Já sabe qual é o final, né? Então agora você tem a segurança no teu caminho voltando pra você porque já se sentiu muito inseguro. Então agora você tem que ter essa segurança. e deixe de dar ouvidos a fofocas, tá? Porque tem gente que sabe da situação e vem sempre dar uma cutucadinha. Ah, eu vi o fulano, o fulano com o outro. Eu soube que o fulano tá com o outro. Nessa verdade essa pessoa que tá falando isso pra você queria estar na tua situação, tá? Como o fulano que tá com o outro. Então, ó, abre o olho. acabei de falar abre o olho, tá? Isso tem a ver com a mulher. Mas você tá tendo essa oportunidade e tá vindo coisas pra você. Então a partir de agora como eu falei use a razão não fique jogando o passado na cara de ninguém porque você também não gosta que jogue na sua. E aproveite o renascimento que você tem. esse renascimento é uma vida nova, tá? É um relacionamento novo, é uma oportunidade nova. Então viva o novo, não viva o novo preso ao passado. É complicado, difícil? É. Mas se a pessoa gosta, ama e quer retornar pra pessoa, quer dar uma chance a pessoa não pode ficar presa ao passado. A pessoa tem que aprender a viver o hoje pra frente. Entendeu? Você consegue, eu tenho certeza disso, a oportunidade vem. Aproveite. Salve a espiritualidade, salve o povo cigano, opxá, oriô, orientando, trazendo pra você a orientação, o caminho e mostrando pra você aquilo que precisa ser feito, aquela atitude que tem que ser tomada pra sua vida poder fluir e você realizar o que você merece. Porque você merece. Sempre com a força e a benção de Oxalá Jesus Cristo. Oxalá